Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver Hoje o que me importa é viver um pouco mais Saber da sua vida como você vai E agora pretendo conversar com você, meu amigo Pretendo conversar com você, meu amigo Bom dia, meu amigo, hoje é um novo dia Cheio de esperança, cheio de alegria Hoje o que me importa é viver um pouco mais Saber que o mundo existe, saber o que se faz E agora eu sei que devo amar Meu irmão, meu amigo Eu sei que devo amar Meu irmão, meu amigo Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver Hoje o que me importa é viver um pouco mais Saber da sua vida como você vai E agora pretendo conversar com você, meu amigo Pretendo conversar com você, meu amigo Pretendo conversar com você, meu amigo Vou levar muito de Deus ao meu irmão Vou falar do que eu tenho no coração Vou levar a quem precisa o meu amor Ouvi uma voz que disse vai propagar Vai ser a luz a iluminar Quantos que vivem na escuridão Coragem, tu tens no mundo uma missão Ser instrumento de transmissão Do meu amor, isto é vocação Vou levar muito de Deus ao meu irmão Serei ponte, um sinal de união Plantarei em cada um Muito amor Aonde houver tristeza Eu quero ver toda a gente se dando as mãos Cantando alegre minha canção Como se fosse um coração Vou lembrar a quem esqueceu O que ele falou Vou lembrar que é possível Se dar perdão Lembrarei a quem esqueceu A lição de amar Eu quero acreditar Num mundo novo E encaminhar E encaminhar até o seu povo Num ritmo alegre de conversão Seremos seu povo em marcha Para chegar Ao pai que vive a esperar Os que retomam Os que retomam o seu lugar Vou levar muito de Deus Ao meu irmão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Venho te agradecer Venho te agradecer Mas um dia vivi Vivo por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei nesse dia Peço teu perdão Meu senhor, meu pai Meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive Com amor Pra viver Com o meu irmão Se eu não fui Tão perfeito Senhor Modifica o meu coração Para estar sempre Ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai O teu filho diz Me unindo a ti Serei mais feliz Boa noite, meu pai Vim aqui te pedir Não deixes que eu me esqueça Um momento de ti Um momento de ti Com amor Com amor e compreensão Com amor e compreensão E fazer por ti Tudo aquilo Que ainda não fiz Boa noite, meu pai Se eu não fui Se eu não fui tão perfeito O meu amor e compreensão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Agora estou feliz, é belo fazer o bem Ó Cristo estás comigo, eu estou contigo também Meu Cristo não tem cor, Ele é o povo do Senhor Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo é o amor O Cristo está guardando aqueles que têm amor Fazendo cair barreiras que impedem ir ao Senhor Meu Cristo não tem cor, Ele é o povo do Senhor Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo é o amor O povo que o procura tem sempre uma esperança Porque sabe muito bem que o Cristo é segurança Meu Cristo não tem cor, Ele é o povo do Senhor Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo é o amor Agora vamos embora, o Cristo vamos levar E sempre nos preparando para quando Ele chegar Meu Cristo não tem cor, Ele é o povo do Senhor Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo é o amor Meu Cristo não tem cor, Ele é o povo do Senhor Meu Cristo não tem cor, o meu Cristo é o amor Meu Cristo não tem cor, Ele é o povo do Senhor Toda palavra é uma semente Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Palavras que trazem mensagens De alguém que se deu por nós Que às vezes nos fazem tremer Por não as queremos viver Toda palavra é uma semente Jogada no chão Do coração cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Palavras bem escolhidas E preparadas com amor Enfim nos falam de vida Que é o próprio Senhor Toda palavra é uma semente Jogada no chão do coração Eu sou a luz Eu sou a luz E tu não me vês Eu sou o caminho E tu não me seguis Eu sou a verdade Se te sentires infeliz Não ponhas Não ponhas a culpa em mim Eu sou o caminho Eu sou a vida E tu não me seguis E tu não me seguis E tu não me seguis Se te sentires infeliz Não ponhas a culpa em mim Se te sentires infeliz Não ponhas a culpa em mim Eu sou o caminho Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus E tu não me recordes Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Não ponhas a culpa em mim Se te sentires infeliz Não ponhas a culpa em mim Se te sentires infeliz Se te sentires infeliz Não ponhas a culpa em mim Eu acima o teulance Meu irmão O que é que você tem? De onde você vem? E o que trouxe pra mostrar? Irmão, você não está chorando Você não está sorrindo Você vive por viver É preciso dar a mão ao seu amigo É preciso abraçar seu inimigo Já é tempo de amar É preciso dar a mão ao seu amigo É preciso abraçar seu inimigo Já é tempo de amar Só assim você terá Razão para viver Motivos pra sorrir Motivos pra cantar Irmão, o que é que você tem? De onde você vem? E o que trouxe pra mostrar? Irmão, você não está chorando Você não está sorrindo Você vive por viver É preciso dar a mão ao seu amigo É preciso abraçar seu inimigo Já é tempo de amar É preciso dar a mão ao seu amigo É preciso abraçar seu inimigo Já é tempo de amar É preciso dar a mão ao seu amigo É preciso abraçar seu inimigo Já é tempo de amar Vou cantando uma canção Vou olhando Vou olhando a imensidão Vou olhando o céu azul E as gaivotas sobre o mar Tudo me faz cantar Cresce a vontade de amar Pois sinto o amor do Pai Em toda natureza O vento em meu rosto Me traz um gosto De alegria A canção que eu canto Afasta o pranto E me traz A harmonia Vou cantando Vou cantando uma canção Vou olhando a imensidão Vou pensando no irmão Que vive a chorar Se ele olhasse um pouco mais Tudo que o Pai nos faz Tristeza no seu peito Jamais Jamais iria morar O vento em meu rosto Me traz um gosto De alegria A canção que eu canto A canção que eu canto Afasta o pranto E me traz harmonia Vou cantando Vou cantando uma canção Vou olhando a imensidão Vou olhando o céu azul E as caivota Se você quer a verdade Não corra longe de mais Sinta a felicidade Seguindo o caminho do Pai Pois só existe verdade Nas coisas que Ele faz Se você quer a verdade Não corra longe de mais Sinta a felicidade Seguindo o caminho do Pai Pois só existe verdade Nas coisas que Ele faz Palavras que deixam a gente Feliz querendo viver Conselhos tão verdadeiros Que fazem a gente mudar Só Ele vem pra dizer Se você era verdade Não corra longe de mais Sinta a felicidade Seguindo o caminho do Pai Pois só existe verdade Nas coisas que Ele faz Seguindo o caminho do Pai Seguindo o caminho do Pai Seguindo o caminho do Pai Se não fosse Jesus Que seria de mim Pois a força do mal Não teria mais fim Se não fosse Jesus Que o mundo esqueceu Não teríamos luz Não teríamos paz Nem as portas do céu Foi Jesus que me amou E se fez meu irmão E o sorriso voltou Dentro em meu coração Se não fosse o amor Se não fosse o amor Que Jesus nos deixou Só tristeza veria E o mundo seria E o amor eterno de dor E o amor eterno de dor E o amor eterno de dor E o reino de Deus Hoje eu volto a cantar Nós somos filhos seus Se o Natal faz lembrar Se não fosse Maria Ser uma e minha também Então órfão seria E no céu não teria Um amor de mão O amor de Deus Claspper Lá, 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 lá... Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Fazei penitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Viva João Batista Viva o precursor Por que João Batista Anunciava o salvador Anunciava o salvador Porque João Batista Dizendo que Deus viria Dizendo que Deus viria Anunciava o salvador Anunciava o salvador Anunciava o salvador Não adianta se preocupar Não adianta se preocupar O amor é bem mais forte que a dor Sorrir é bem melhor que chorar A alegria é o melhor remédio Contra o tédio Contra o tédio e a desilusão É bem mais fácil dizer sim Do que dizer que não Vamos lá, deixa a tristeza de lado Não adianta se preocupar O amor é bem mais forte que a dor Sorrir é bem melhor que chorar A alegria é o melhor remédio Contra o tédio e a desilusão É bem mais fácil dizer sim Do que dizer que não Vamos lá, deixa a tristeza de lado Não adianta se preocupar O amor é bem mais forte que a dor E sorrir é bem melhor que chorar Vamos lá, deixa a tristeza de lado Não adianta se preocupar O amor é bem mais forte que a dor E sorrir é bem melhor que chorar Vamos lá, deixa a tristeza de lado Não adianta se preocupar O amor é bem mais forte que a dor E sorrir é bem melhor que chorar Vamos lá, deixa a tristeza de lado Não adianta se preocupar O amor é bem mais forte que a dor E sorrir é bem melhor que chorar Vamos lá, deixa a tristeza de lado Não adianta se preocupar Vamos lá, deixa a tristeza de lado Vamos lá, deixa a tristeza de lado Vamos lá, deixa a tristeza de lado